Boa noite pessoal, tudo bem? Prazer falar contigo novamente, meu nome é Nivaldo, eu sou aqui do canal de culinária Cozinha Contemporânea com o Nivaldo. Bom pessoal, hoje tem receita nova, hoje nós vamos tratar aqui de uma iguaria, de um pescado maravilhoso, mas antes vou estar mandando aqui um abraço pra todos os meus inscritos, todas as pessoas que curtem o meu trabalho e comentam. Agradeço de coração aos meus mais de 400 inscritos no canal. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de uma receita especial, uma receita gostosa pra o final de semana, pra ocasião especial. Vamos falar aí do salmão. Salmão, delícia, né? Dá água na boca, é só de falar. O salmão é um pescado simples, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né? É um prato aí decorado, bonito e vamos estar apresentando agora. Então vem comigo que agora vamos começar aqui a receita. O salmão, o salmão é um prato simples, né? É um prato que já é gostoso aí por natureza, né? Eu tenho aqui uma posta de salmão pequena, né? Uma postinha pequena, né? Um salmão, isso. E vou estar aqui fazendo ele de uma forma que eu gosto, na forma especial, né? Ele grelhado com acompanhamento, né? O acompanhamento eu escolhi é o legumes, a ratatouille. Então a receita hoje é salmão com ratatouille. O salmão, eu temperei ele de uma forma simples, né? Com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, pimenta do reino, né? E um pouquinho de alho. Tem pessoas que gostam de alho e outras que não, né? Então eu temperei ele, ficou delicioso, deixei um pouquinho ali parado, né? Pra chegar aí o tempero. E aí eu vou estar fazendo grelhado. A ratatouille, eu já fiz antes, né? Que é de forno, né? Então eu fiz esse ratatouille, né? Como acompanhamento. Eu vou estar mostrando a receita deles num próximo vídeo, né? Mas ficou maravilhoso. Então eu vou estar decorando aqui. Vou iniciar aqui o salmão. Esse salmão, pra fazer, você vai colocar aí um fio de azeite, tá? Aqui na frigideira eu já tenho um aqui que já está grelhando, né? Que como ele demora, demora um pouquinho mais, o vidro fica longo. Então você vai grelhar ali por volta, uns 10 a 15 minutos, né? E aí ele fica grelhado, ele fica assim, né? Então eu vou fazer aqui a montagem do prato, né? E pra estar lhe apresentando aí a vocês. Então eu tenho ele aqui grelhando. O salmão assim, pra estar grelhando aqui, demora, ele varia entre 10 minutos, né? Você vai grelhando, vai vendo o ponto aí. De acordo com quando você vai grelhando, você vai vendo o ponto, né? Você vira, coloca o outro lado também, e grelha uns lados, né? Aqui tem a ratatunha. E aí 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 É um prato delicioso, pra ocasião especial, assim, a dois. É maravilhoso, viu? É uma culinária da gastronomia fina, né? A ratatouille é um prato, né? Que foi criado pela França, né? Então é um... O salmão, com esse acompanhamento, dá um charme, né? Pra quem gosta de uma gastronomia fina, né? É um prato maravilhoso. Esse prato, né? Ele fica assim, né? Fica bem decorado, né? Deixa eu só pegar aqui. Fica assim, ó. Fica delicioso. O salmão, o salmão, ele já é delicioso, assim, por natureza, né? Então Fica com a gastronomia, fica maravilhoso, né? Eu vou estar aqui, experimentando aqui com vocês, né? É um prato gostoso, né? Tá? Macio, né? E a ratatouille, né? Legume, que é o acompanhamento. Então, é uma receita muito simples, né? Então, o salmão você encontra, né? No mercado, em qualquer supermercado, né? Você compra uma aposta pequena. Os legumes também, você... Os legumes aqui, como o intuito é só mostrar aí o salmão mesmo. Os legumes, numa outra oportunidade, eu vou estar mostrando como fazer aí o ratatouille, né? Esse ratatouille, que é o acompanhamento. Então, é isso. É um prato maravilhoso. Para uma ocasião especial, para quem gosta da gastronomia fina, isso é maravilhoso. É um peixe gostoso, né? Uma textura boa. Então, é uma gastronomia fina maravilhosa. Então, é isso. É simples de fazer, né? Você tem a frigideira, você grelha ele com azeite, né? É bem simples de fazer, né? E fica muito gostoso, né? Então, é isso. Antes, eu vou mandar aqui um abraço aqui para algumas pessoas, né? Cinco pessoas que pediram... Um abraço para a Fabiana Santos, lá de Colares, no Pará, né? Está sempre com a gente aí, né? Nas redes sociais, aí no Facebook, né? Ele também me ajudou bastante até aqui. Dinel Maneres, do Pará, também, né? E a Delva Seabra, de Amazonas, também, né? Está ali no meu Facebook, também. Se inscreveu e aí está ajudando bastante, né? A divulgar o canal, né? Socorro Cirino, lá de Maranhão. Minha amiga Socorro Cirino de Maranhão, também. Está aí junto no canal, aí me dando aquela força, também. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Sodrelândia, também. Minha Terra Natal. Me ajudaram bastante, aí, essa semana, aí, no meu canal. Então, o meu abraço, de coração, a todos vocês, né? Abraço aos amigos, ali, do Instagram, também, que curtiram, ali, todas as minhas publicações, né? Que estão, ali, junto comigo. Agradeço, de coração, aí, o apoio a todos vocês, né? Eu vou continuar aqui com o meu salmão, tá? O meu final de domingo aqui, tá? E aí, é isso. Um abraço a todos vocês, aí, de coração, aí, que agradeço muito por tudo. Então, um abraço, um beijo, fica com Deus. Então, um beijo, desliga. Um beijo, desliga. Um beijo, desliga.